A Fórmula 1 volta nesse fim de semana, segunda etapa do campeonato, grande prêmio de Emília-România, no excelente circuito de Imola. É uma pista da velha escola, difícil, exige coragem, exige técnica. É principalmente uma ótima ocasião para a gente verificar se o que se viu em Bahrein é ou não é a verdade da Fórmula 1 nesse momento. Comparando os dois grandes prêmios, a única similaridade é na disponibilidade de pneus. A Pirelli levou para essas duas corridas o C2, o C3 e o C4. Ela não exige muito em nenhum setor. O que menos exige mesmo é a tração, mas tração é essencial, pelo menos em dois pontos dessa pista. Na saída da variante alta e na última curva, a aravatsa, ou as duas da aravatsa, que levam a reta dos boxes. Quem não tiver boa tração nessa pista vai ter muito problema durante a corrida. E isso pode se tornar um problema para quem fizer uma única troca de pneus, principalmente na fase final da corrida. Se bem que os pneus desse ano são um pouco mais resistentes que os do ano passado. E por isso, é grande a possibilidade da maior parte das estratégias ser de apenas uma troca de pneus. Mas qual pneu vai ser usado para largada e qual pneu vai ser substituído depois? Isso a gente só vai saber na prova de classificação. É bem possível que, exemplo do que já fizeram no Bahrein, a Mercedes, a Red Bull e a Alfa Tauri escolham para o Q2 o pneu médio. Com isso, elas já vão garantir uma maior possibilidade estratégica, largando com um pneu mais durável do que o pneu mais rápido, o pneu vermelho, que deve ser usado pela maioria das outras equipes. Na prova de classificação do ano passado, o Valtteri Bottas fez a pole dando um show. Mas na corrida, quem deu o espetáculo mesmo foi Lewis Hamilton. Um espetáculo baseado na estratégia, mas também numa exibição de gala dele. Talvez ele tivesse tido um pouco mais de trabalho com Max Verstappen se não fosse pelo furo de pneu que acabou afastando o piloto da Red Bull. Vamos lembrar como foi essa corrida na narração de Cássio Pulit. O último GP de Imola foi disputado no final de 2020, em novembro. Na largada, o Bottas manteve a ponta e o Hamilton perdeu a segunda posição para o Verstappen. Mas, na vigésima volta, o inglês se recuperou e assumiu a ponta na troca de pneus. Na volta 43, o Bottas perdeu a posição. Primeiro ele deu uma escapada, logo depois o Verstappen conseguiu a outra passagem. Mas a alegria do holandês durou pouco. Na volta 51, um pneu estourou e fez o Verstappen rodar sozinho e abandonar a prova. Na bandeira amarela, uma cena esquisita. O Russell rodou sozinho e bateu atrás do safety car. Mas também não era dia da Red Bull. Faltando cinco voltas, o Albon rodou e caiu para o último. E, por pouco, o Albon não acabou com a prova do Sainz. Acabou dando dobradinha da Mercedes, com Hamilton em primeiro e Bottas em segundo. Ricardo ficou com a terceira posição. E, mesmo correndo em casa e sem as Red Bull na disputa no final, a Ferrari ficou com um modesto quinto lugar do Leclerc. O Hamilton levou 26 pontos porque ainda fez a volta mais rápida, batendo o recorde oficial da pista. A Red Bull tem, de fato, o carro mais rápido da Fórmula 1 no momento? Será que a Mercedes consegue, de novo, vencer na estratégia, compensando um carro não tão bom? Ou será que, nesse intervalo de três semanas, a Mercedes já conseguiu melhorar o seu carro, tão afetado por esse novo regulamento, que diminui bastante a pressão aerodinâmica nas rodas traseiras? Sim, esse foi o problema da Mercedes e foi também o problema da Aston Martin. Esses dois carros chegaram ao Bahrein atrasados em termos de desenvolvimento de seus modelos de 2021. Será que eles já tiveram tempo para recuperar? Aston Martin, que, por sinal, tem, e Sebastian Vettel, outro enorme ponto de interrogação. Vettel precisa de um bom desempenho urgentemente. A atuação dele no Bahrein foi decepcionante. Ele precisa se restabelecer. Comparando ele com seu companheiro de equipe, Lance Stroll, que não é nenhum campeão do mundo, o Vettel deixou a desejar com exatamente o mesmo carro. Já quem chega a Imola numa situação diametralmente oposta é o japonesinho Yuki Tsunoda. A Fórmula 1 se apaixonou por ele. Ele realmente é muito rápido, é muito agressivo. E causou furor ao marcar pontos na sua estreia na Fórmula 1. Mas, convenhamos, nono lugar. Se não fosse por essa distribuição, digamos, generosa, até demais de pontos que a Fórmula 1 tem nesse momento, ele seria apenas um nono colocado. É mais um piloto que vai ter que se confirmar. Outro piloto que vai chamar muita atenção, porque chama atenção sempre por onde vá, por onde corra, é Fernando Alonso. Ele vinha andando relativamente bem. O carro é que não era grandes coisas. A Relo vai chegar com um novo pacote aerodinâmico. É uma tentativa dela reduzir ou até eliminar um déficit em relação aos outros carros do meio do pelotão que ela orça em 3 décimos de segundo. Tirar 3 décimos de segundo em um pacote aerodinâmico é muito difícil. Mas, quem sabe, se tira um pouco e o resto Alonso compensa. Entre as equipes, de fato, a luta principal é entre Red Bull e Mercedes. Red Bull agora conta com o Sérgio Pérez para dar mais apoio a Max Verstappen, pressionar mais os dois pilotos da Mercedes, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Até o Bahrein, o que acontecia era a Verstappen lutando sozinho contra os dois pilotos da Mercedes. Foi assim no ano passado com o Alex Albu e foi também assim no Bahrein porque o Pérez teve problemas no argol dos boxes. Fiz uma excelente recuperação, mas hora nenhuma ele teve condição de pressionar os dois carros da Mercedes e, assim, auxiliar o Verstappen. Será que é isso que está faltando? Ou, de fato, a Mercedes, quando o tema é estratégia, vence até com certa facilidade a Red Bull? Outro duelo de equipes muito interessante é a Alfa Tauri e a Ferrari. No Bahrein, as duas estiveram um pouco atrás da McLaren, mas também não deram muita sorte. Na prova de classificação, quem venceu a disputa foi a Ferrari com o quarto lugar do Leclerc, uma posição à frente do Gasly. Mas, na verdade, esse resultado se deveu muito mais à excelente volta do Leclerc do que ao potencial da Ferrari. Na corrida, não deu para ver quem levaria melhor, porque logo no começo, o Gasly bateu na traseira da McLaren e do Daniel Ricciardo e por ali ficou a corrida dele. O Tsunoda vinha lá de trás, tudo o que ele poderia fazer, ele fez, chegar em nono lugar. Mas permanece a dúvida. A McLaren é realmente a terceira força nesse ano? Aonde ficam, em relação à McLaren, a Alfa Tauri e a Ferrari? E essa disputa fala muito de perto também ao coração da Itália. Isso porque Maranello é a 70 quilômetros do Autódromo de Imola, que, por sinal, se chama Autódromo Enzo e Dino Ferrari. Mas a Alfa Tauri também é italiana. Ela se situa em Faenza. Ela é herdeira da Minardi. Outras poderia amadíssima pelos italianos. Mas, das outras equipes, a Alfa Romeo chega à Imola com um pouco mais de esperanças. Ela traz um novo pacote aerodinâmico. Aliás, o único pacote aerodinâmico que ela vai introduzir nesse ano. Resta ver se a Alfa não vai ser atacada pela Williams, que chega à Imola também com esperanças. Principalmente porque lá não vai sofrer com as lufadas de vento que afetam tanto seu desenho aerodinâmico tão radical. Já a Haas, o que se espera dela é andar em 19º e 20º lugar. Outro ponto que vai chamar muita atenção vai ser o desempenho de Nikita Mazepin. No Bahrein, ele andou bem atrás de Mick Schumacher na prova de classificação. Na corrida, ele só chegou à terceira curva. Mazepin é um piloto muito jovem. A experiência dele na Fórmula 1 é praticamente zero. Falando sobre Imola, ele se mostrou disposto a refazer a sua imagem, a ter um desempenho melhorzinho. Mas pelo que se viu no Bahrein e pelo que ele já mostrou na Fórmula 3 e na Fórmula 2, não dá para ter muito otimismo. Eu fico por aqui e volto na sexta-feira com a análise das duas primeiras sessões de treinos de Imola. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho